E esse aqui, pessoal, é o Amenemés III, ou Amenerhat III, é uma das estátuas, uma das representações dele. Então, assim, é a ele que pertence à pirâmide que está localizada ali ao lado do labirinto. E essa pirâmide curva, ela foi, assim, ele foi, pessoal, o sexto faraó da 12ª dinastia do Antigo Egito, ou seja, ele governou ali durante o Império Médio. Ali, entre 1839, ele governou até 1815, antes da Era Comum, sendo considerado um dos soberanos mais importantes do Império Médio. Ele era filho do rei Sessostris III, tendo, assim, o pai dele feito, dele corregente, inclusive, quando ainda era vivo. E ele faleceu ali por volta de 1814, antes da Era Comum, e foi sucedido pelo Amenerhat IV, que é o filho dele, Amenerhat ou Amenemés IV, certo? Então, assim, o reinado dele, do Amenerhat III, foi um reinado considerado bastante pacífico, tendo o rei, assim, se dedicado extremamente ao desenvolvimento econômico do Egito. E foi durante o reinado deste monarca que se concluíram ali os trabalhos de construção das barragens, os canais nessa região, que valorizaram bastante essa região do oásis de Fayou, como uma região agrícola, principalmente. Canais, como essa região do Lago Moéres, né? Esse lago, como eu falei pra vocês, já é posterior ao labirinto. Logo mais, eu vou mostrar outros relatos, né? Inclusive, do Plínio, mais um relato de um historiador, onde ele mostra indícios de que o labirinto, ele é bem mais antigo, inclusive, do que a própria pirâmide do Amenerhat III, que está ali ao lado, e bem mais antigo do que o próprio Lago Moéres. A pirâmide do Amenerhat é da época do Império Médio, foi ele que construiu. O Lago Moéres também é desse período. Então, o labirinto é uma estrutura já bem mais antiga. Penso eu que, possivelmente, mas a gente precisa de mais detalhes, de datações geológicas, inclusive, talvez de um período pré-dinástico. Provavelmente, mas uma estrutura pré-dinástica ali no Egito, né? Então, havendo indícios, inclusive, assim, de que o labirinto, como eu falei, né? Ele, indícios geológicos, né? À medida que você começa a escavar, a estudar a estratificação ali do solo, indícios de que ele seja bem mais antigo, realmente. E a tumba dele, pessoal, como eu comentei rapidamente, ela foi roubada ainda na antiguidade. Então, a gente não teve acesso a ela. E esse resultante, o Lago Moéres, né? Ele foi capaz de armazenar ali 13 bilhões de metros cúbicos de água de inundação a cada ano. Por isso, a importância dele nessa região. E, assim, essa imensa obra de engenharia civil, ela só foi concluída. O Amenerhat, ele apenas, o Amenerhat III começou. Mas só quem concluiu foi o filho dele, no caso desse canal, né? O faraó Amenemés IV ou Amenerhat IV. E a construção desse canal foi muito importante, assim, para trazer prosperidade para a região, para permitir realmente que a agricultura, ela se desenvolvesse. Cidades começaram a se desenvolver ao redor, né? A cidade de Hawara. Hoje a gente tem no mapa a cidade de Hawara. E aqui a gente tem uma outra imagem, né? Do faraó Amenerhat III, uma outra representação dele. Inclusive, se vocês aumentarem a imagem, né? Ele está com o nariz quebrado. Muitas dessas estátuas, às vezes, a gente vê com esse nariz quebrado. Assim, porque se o objetivo fosse realmente cortar radicalmente qualquer comunicação entre o ser e a divindade, a melhor forma seria destruindo o nariz. Isso é muito uma questão espiritual, até, para os antigos egípcios. Porque sem o nariz, o espírito, a estátua, para de respirar, segundo eles. E de uma forma, assim, é o vândalo, no caso, quando fez isso, né? Estaria tentando matá-lo, matá-lo na outra vida. Assim, porque o nariz era considerado a fonte ali do fôlego da vida. Na cultura egípcia, a motivação para se destruir uma estátua era a crença de que essas estátuas, elas poderiam ali abrigar um poder sobrenatural. Então, por isso que eles faziam isso, e muitas delas sem o nariz, com o nariz destruído, por causa desse propósito.